Pois muito que bem, tem treta, tem babado, tem polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca porque tá babado. Olha só, os meninos sendo cancelados por uma fala pra lá de polêmica que rolou ontem, tá? Eles estavam lá no quarto do líder e estavam analisando as imagens que estavam passando na central do líder. E aí o César começou a falar, antes eu achava a Larissa mais bonita que a Bruna, hoje eu acho a Bruna mais bonita que a Larissa. E aí o Christian, achou a Larissa mais bonita que a Bruna e o Gustavo, eu não acho. E aí os meninos começaram a falar sobre os procedimentos estéticos que a Larissa teria feito. Aí o Gustavo, a Larissa é montadona e o César, ela é lipada já. E o Christian, ela tem lipo? E o César, ela tem? Perguntei pra ela na piscina hoje, ela é muito feia na barriga, ela falou meio sem graça, mas falou. Aí o Gustavo, ela nem treina direito, a barriga muda, o corpo dela não mudou, nada do dia que a gente chegou. Aí o César, ela já fez braço, barriga, silicone, costas, ela é montadinha mesmo. Daí o Christian começou a insinuar que as dívidas da Larissa seriam devido aos procedimentos estéticos que ela fez. Eu queria falar um negócio, mas eu vou ficar quieto. Aí vem com a historinha que tava devendo não sei o que. Aí o César, ah véi, todo mundo aqui tem uma história, né? Todo mundo tem uma história triste. Tem gente que é todo dia contando historinha triste. Só que o negócio piora quando os meninos, os três, Christian, Gustavo e César, estavam de olho na Bruna de biquíni. As imagens que estavam passando dela na câmera. E aí o Gustavo mudou a câmera e o Cris e o César falaram, não, 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 volta lá, volta lá. E aí o César comentou que percebeu, inclusive, uma aproximação do Christian e da Amanda. E aí o Christian não dá, né? Ela é querida, é esforçada. Só que outra coisa que aconteceu também foi que quando a Amanda tava passando na frente da câmera e a Bruna tava se secando, enfim, trocando de roupa, eles mandaram a Amanda sair da frente, assim, falando com a televisão, falando com a imagem, assim, tipo, ah, sai daí, Amanda. Porque eles queriam ver a Bruna se secando, queriam ver a Bruna de biquíni. Eles ainda falam, né, que esse quarto do líder é VIP ou que esse pay-per-view é VIP. Imagina. É claro que rendeu e pegou muito mal, tá? Bom, mas teve o jogo da discórdia também e o jogo da discórdia era de plaquinhas. Cada um dos brothers tinha que dar plaquinha pra duas pessoas da casa. E os adjetivos? Bom, Boninho tava inspirado, tá? Hipócrita, covarde, insuportável, mentiroso, inútil, traíra, venenoso, grosseiro, fraco, mosca morta, o dono da casa e sons. Bom, aí, minha gente, começou com o Gabriel Santana dando a plaquinha de grosseiro pro Ricardo. Ele disse que foi uma conversa que eles já tiveram, que acha que ele se expressa mal, e aí começou a querer sabonetar, mas o Tadeu não tava com paciência. E aí o Tadeu disse, foi aquilo que eu falei na sala, se já tá resolvido não é pra botar essa plaquinha. Aí o Mosca, mas é que eu acho que às vezes ele passa do ponto e acaba sendo grosso sem necessidade. Aí o Alface falou que já tinha pedido desculpas à Márvila, que realmente foi feio da parte dele e tal, e que o pessoal já tinha entendido. Bom, daí o Gabriel também deu uma plaquinha de sonsa pra Paula, e ele disse que acha que às vezes a Paula tem aqui um lugar de querer estar bem com todo mundo, de querer ser amiga de todo mundo, que não sabe se isso é estratégia ou se é uma coisa dela mesma. E ela, não, eu não tenho resposta, essa sou eu, e pode ser que ele tenha essa leitura. Babado. Bom, daí foi a vez do Cesar Black, e ele deu a plaquinha de mosca morta pra Aline, e a Aline deu um fecho nele. Ele disse assim, ó, porque eu acho que ela é uma pessoa que dentro do jogo busca muito a neutralidade, ela acaba se dando bem com todo mundo e acaba não tendo indisposição. Aí Aline, eu acho legal ouvir isso de você, porque eu acho a mesma coisa de ti. Ó, bom, ele também deu a plaquinha de dono da casa pro Ricardo, por toda a situação do Ricardo, de, né, reclamar de tudo, aquela coisa toda, da xepa, do fio dental e tal. Aí, pois muito que bem, foi a vez da Tina, ela deu a plaquinha de mentiroso pro cara de sapato, e ela disse assim, ó, teve uma situação pontual que foi o cinema do líder. Dois dias antes a Kay confirmou que ela e o cowboy tinham sido escolhidos pro cinema. Um dia depois eu cheguei a perguntar pro cara de sapato, e ele disse que ainda tava pensando. Realmente, ele já tinha escolhido as pessoas. Isso deixou muito claro que eu não seja a prioridade dele. Ele mentiu pra mim quando disse que ainda tava pensando. Bom, a Tina também deu a plaquinha de fraca pra Marvila. Diz que considera a Marvila fraca no jogo, porque em algum momento ela comentou sobre não saber jogar. Ela disse que existe um equilíbrio entre festa, sono e dinâmicas, e que ela procura se adaptar no jogo pra sobreviver. Bom, foi a vez da Amanda que deu a plaquinha de covarde pro Mosca, em virtude dele ter colocado ela no paredão. Ela disse que na hora que ele teve que tomar uma atitude, ele quis se esconder. Ela disse que sente que ele já tem atrito com outras pessoas, escolheu ali ela por causa da questão do grupo, que ele tinha o total potencial de ser o protagonista, e acabou sendo coadjuvante da própria história dele. Bom, aí o Mosca disse que acharia injusto colocar a Aline no paredão, e aí a Aline falou, mas você falou que me colocaria? E ele, covarde da minha parte, seria combinar algo com todo o meu grupo e na hora H mudar. Eu fui protagonista porque eu tive que me colocar no embate entre razão e emoção, e eu escolhi a razão. Bom, aí a Amanda deu a plaquinha de venenoso pro Fred Nicásio, ela disse que não vai colocar a plaquinha de mentiroso, porque ele foi sincero na conversa que eles tiveram, que ele não foi mentiroso, mas ela acha que ainda assim ficou uma dúvida da intenção dele, se era pra causar discórdia ou não. Falando daquele lance da Bruna, sabe? De eles pararem de conversar quando ela chegou. Então, bom. Aí ela vem, né, minha gente? A Larissa. Que tava pistolada ontem por causa dos emojis, por causa da Paula, por causa do Christian. Eu contei todos os detalhes no vídeo que saiu ontem, você pode conferir aqui nos cards de informação, tá? A Larissa deu a plaquinha de venenoso pro Christian, e ela disse assim, ó, eu escolhi o venenoso porque eu já vi algumas situações na casa que eu tava achando ele muito venenoso, mas acabei guardando pra mim. Ele me deu cobra hoje no queridômetro, eu perguntei na cozinha, e ele ficou quieto. Não sei se ele tava enxergando, mas tem um emoji de alvo, mas ele botou o de cobra. Pra mim isso ia ser falso. Ele falou que não tava mais aguentando, falando da domitila, inclusive ele revirou os olhos falando dela. Pra mim isso é venenoso. Eu chegar em um grupo que nem me defende, e ficar falando mal dos meus companheiros, isso pra mim é venenoso. E eu vi ele ali, ó, revirando o olho. Aí pro Christian a Larissa ainda disse, você só fica na cozinha, aqui não é Masterchef. Isso aqui é reality show. Maminha, gente. E ela parou por aí? É claro que não, porque daí ela deu a plaquinha de sonsa pra Paula. E aí a Larissa falou assim, ó, a gente não tem tanta troca mesmo, ela sendo do meu grupo. Ela já tava reparando algumas coisas dela, eu já tava reparando também, não ajuda essa coisa de tá num quarto, tá num outro quarto, isso tudo me soa um pouco de sonsa. Ela cumprimentou todo mundo da sala, e quando chegou eu, você saiu. Pode ser involuntário? Pode. E a Paula? Errada ela não tá. A nossa conexão é pequena. Na minha vida é assim, eu converso com as pessoas. Esse é o meu jeito, e pode soar duvidoso. Bom, o Guimê deu a plaquinha de covarde por César Black, o Guimê também deu a plaquinha de sonsa pro Mosca. Já o Ricardo deu a plaquinha de mosca morta pro César Black, e a plaquinha de sonsa pro Mosca também. Ele disse que ele e o Mosca acabam brincando no quarto e tal, de gato sorrateiro, e que ele já chegou, né, pra ele a perguntar se deu algo, e ele disse que não lembrava, que desconversou, que se escondeu, e por isso não gostou muito, e deu essa placa de sonsa pra ele. Sobre o Gabriel, o Alface ainda disse, você falou isso, você é sonsa, sonsa pra cacete, liso, liso. Bom, a Aline ainda deu a plaquinha de fraco pro César Black, e de sonsa pro Gabriel. Ela disse, inclusive, que o César era repetitivo, que ninguém aguenta mais as desculpas eternas dele. E ela ainda falou assim, ó, eu ia devolver o Mosca Morta pro Black, mas vou botar como fraco. Meu jogo é neutro por enquanto, e eu sou observadora. Você é repetitivo. Pra mim, seu jogo é fraco, inconsistente, morno, muito ruim mesmo. E ele, pra você jogar o fraco é isso? Falar de peruca? E a Aline não fica repetindo eternamente desculpas. Muda. E ele, eu não tô entendendo de onde você tirou isso. Jogo fraco pra mim é o que você tá fazendo. Você tá sempre querendo ganhar coração, e a gente não te vê se pronunciando. Babado, né? Bom, já sobre o Mosca, a Aline falou pra ele, só uma dica, seja responsável pelo que você faz. Bebeu, tava de ressaca a noite inteira, botou emoji, acho esquisito tudo isso aí. Bom, o cara de sapato deu venenoso pro Fred, de Nicásio, disse também que não ia botar mentiroso e tal, fez a mesma linha da Amanda, tá? E pra grosseira ele deu a tina, disse que no sentido literal mesmo, que ela é uma pessoa grosseira nas atitudes. Aí foi a vez do Bruno Gaga, ele deu venenoso pro Fred, de Nicásio, disse que acha ele uma cobra peçonhenta no momento em que ele vai ali e diz que ele tem piadas maliciosas e maquiavélicas. Disse que o Nicásio foi inventor de fake news, que ainda falou, como você tem informações e não quer dizer? Por que não joga na minha cara? Acho que você usa essa maldade pra causar discórdia no meu grupo, mas isso não cola. Aí o Nicásio, então tá bom. Aí fraco, ele deu pra Márvila, disse que acha ela fraca no contexto do jogo e a Márvila esfregou a cara dele no chapisco e disse assim, eu também acho que você não faz nada, só fica jogando frases de efeitos por aí pra se aparecer. Só que depois ela foi ainda mais incisiva com o Bruno e a gente, ela chega lá, tá? Foi a vez do Christian, ele deu venenosa pra Larissa, dizendo que ele já conversou com a maioria deles, que não concorda com as coisas do grupo dele, que ele, e que se ele não tá no Mestre do Sabor, que é o programa da casa, ele entrou no programa calmo, que ele não é um personagem que vai ficar se envolvendo pra ficar bem com todo mundo. Aí a Larissa, mas essa semana você tá sendo e ele conhecia as pessoas e soube de quem eu gosto, eu posso me aproximar. Bom, aí pra Tina ele deu grosseira, né, disse que não é nada pessoal e tal, aquela coisa toda. Bom, aí foi a vez da Márvila, ela deu insuportável pro Bruno e acabou com a raça dele. Disse assim, ó, te acho um beteseiro insuportável que quer se aparecer o tempo todo. Aí o Gaga, você tá me chamando de personagem, eu sou autêntico, meu amor. E ela, meu amor, aqui nesse programa já passou um monte de personagem, adora falar frase pra lacrar, não sei se foi no Google que você ficou ensaiando ou no confinamento que você ficou escrevendo pra falar aqui dentro. Aqui não é dança dos famosos, não, aqui também não é um show de humor. Aí o Gaga, eu preciso fazer alegria, né, pro Brasil, o Brasil precisa de alegria, diferente de você que não faz nada. E ela, eu não faço nada, então, eu sou M nenhum. O bonde, ela deu grosseira pra Tina também, tá? A Paula deu hipócrita pro Gabriel, grosseira pra Larissa, foi uma das mesmas coisas que a gente já sabia que ela ia falar. A Sarah deu fraco pro Christian e Sonso pro Bruno. E ela ainda disse assim, Black e Cris sempre falam que querem jogar no time contrário. Não acho que você seja fraco, mas isso enfraquece seu jogo porque seus aliados e pessoas te veem como incoerente. Você tá sempre sendo obrigado a jogar num time que você não se sente confortável. Se fregou a cara dos dois também, tá? Bom, daí foi a vez do Fred desimpedidos. Ele quis sabonetar, o Tadeu tentou dizer pra ele não fazer, mas é só isso que o Fred faz também, tá? Botou Sonso pro César e traíra pro Christian. Diz que o Christian foi traíra por ter chegado falando Vocês acham que eu vou imunizar o Black? Ele disse que a placa de traíra no Christian foi exatamente por isso, por ele ter dado informações sobre as opções do cowboy. Ou ele foi traíra falando dos votos do cowboy, ou foi traíra porque tá mentindo pra Bruna, que seria uma dessas duas opções. Ah, babado. Bom, daí foi a vez da Domitila que deu traíra pro Christian também. Ela disse que quer ter uma conversa mais intensa com ele fora do ao vivo pra não expor ele. Ela ainda, quando deu essa placa pro Christian de traíra, disse que concordava com as falas da Larissa. Você ainda não virou o grupo deles porque eles não querem te receber. E aí, pra dono da casa, ela deu o Ricardo, né, a plaquinha. Aí o Gustavo deu de grosseria pra Tina porque, né, eles tiveram aquela conversa, eles se desentenderam depois que ele mandou ela pro paredão porque ele foi falar com ela, ela não queria falar com ele. Mas aí, no final das contas, eles conversaram, né? E aí o Gustavo pediu desculpas pra ela, disse que ela tinha entendido sim tudo que ela falou e tal. E aí a Tina disse que só não chamou ele porque, né, o Tadeu achou que não podia chamar por coisas resolvidas. E aí o Cabo disse que pra ele não achou que tinha sido resolvido. E aí a Tina perguntou por que ele apertou a mão dela, então, se eles não tinham se resolvido. Bom, aí ele deu também fraco pro Bruno. Bom, aí, minha gente, a Kay quando foi dar as placas, ela deu fraco pra Tina porque ela disse que não consegue ver a Tina falando de jogo. E aí ela já chegou falando também que se ninguém quer estar num grupo é só sair, que ninguém é obrigado a ficar. E aí pra dona da casa ela deu pro Ricardo, tá? Foi a vez da Bruna, ela deu hipócrita pro Fred Nicásio disse que foi pelos últimos acontecimentos na casa em relação dela e dele, né? Ela disse que vai repetir porque não é uma coisa que pra ela tá resolvido ainda e ela disse que sentiu muito que ele queria proteger ela e tal mas que ficou na dúvida. Aí, pessoa fraca ela deu pro César. Foi a vez do Fred Nicásio ele deu mosca morta pra Amanda que não gostou e rebateu. Se ser mosca morta escutar outra pessoa talvez eu seja em relação ao jogo eu tô sim me posicionando inclusive diferente de outras pessoas bati no peito e falei vou com quem eu realmente quero ir e não por opinião de ninguém. Ele deu fraco pro Bruno Gaga daí o Bruno Gaga disse que o Nicásio foi fraco e arregou porque se tivesse informações privilegiadas ele ia de fato colocar a boca no trombone, tá? E aí terminou o placar do jogo da discórdia e aí minha gente qual foi o babado, tá? Coincidentemente os três que mais receberam placas foram os que estão no paredão o César o Gabriel e a Tina cada um recebeu cinco placas quando o jogo terminou a Kay convocou todo mundo com um pronunciamento ela disse que quer deixar bem claro que ela não influencia o jogo do cowboy chegou até mim que a decisão do voto dele foi porque eu tava influenciando ele não sei quem falou não interessa mas isso me machucou todo mundo rala pra ser líder pra ter poder de escolha então isso me chateou não é porque estamos juntos aqui dentro que eu influencio sempre o jogo dele babado, né? Bom, essas histórias vão render muito eu tô de olho e é claro que eu vou te contar tudo isso e muito mais aqui no canal daqui a pouquinho meio dia eu tô de volta com a repercussão na madrugada nas redes sociais e muito mais e tem um paredão rolando quem você quer que saia Tina, César ou Gabriel me conta aqui nos comentários porque eu quero saber espero no próximo vídeo até mais tchau, tchau 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 Tchau